Música Música Salve, salve galera Estamos aqui agora na Avenida Paulista O papá Alexandre Diogun Vai mandar um recado aí pra vocês Com a intolerância religiosa Sou papá Alexandre Diogun Presidente da Associação Federativa Dos Tempos de Umbanda e Canomblé de Undo das Hades Precisamos Que o povo do santo se una Que o povo do santo Comece a se politizar Porque nós precisamos Fazer parte das políticas públicas E conquistar todos os nossos Espaços, porque assim Nós vamos fazer Os nossos direitos Música Salve, salve galera Muito obrigado e já voltamos Música 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 A Bete é oruna, a Bete é oruna. 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 A Bete é oruna, a Bete é oruna, a Bete é oruna. 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 A Bete é oruna, a Bete é oruna, a Bete é oruna. A Bete é oruna. A Bete é oruna, a Bete é oruna. A Bete é oruna.